Ei pessoal, tudo bem? Prof. Rafa chegando aqui na área para a gente comentar o tema aí da CGU Cargo de Técnico. Como é que vocês foram? O que vocês escreveram? Coloca aqui nos comentários para o Prof. Rafa ficar sabendo. Eu adorei o tema, achei uma delicinha e nós acertamos mais um tema. Esse tema foi trabalhado de forma exaustiva no curso completo de redação para a CGU e também no curso de revisão que nós fizemos. Então foi mais um tema que a gente acerta aí na revisão de vez. Mas, mais importante do que isso, foi saber que os nossos alunos estavam preparadíssimos para realizar essa produção textual. Bem, então aqui eu vou comentar, vou mostrar uma possibilidade. Não quer dizer que você tinha que escrever dessa forma com esses argumentos. A redação, na maioria das vezes, possibilita vários caminhos. Então vamos lá ver o que o Prof. Rafa pensou sobre o tema. Primeiro, a banca deu lá um texto motivador bem pequeno, característica da FGV. Um textinho ali, praticamente um parágrafo, e com uma pegada sociológica. Ela não fugiu do estilo dela, não. Alguns alunos me mandaram mensagem lá no WhatsApp. Professor, a FGV não veio com aquela pegada filosófica. Mas lembra aqui o que eu falei? A FGV tem uma pegada filosófica e sociológica. Tanto é assim que eu coloco lá nos nossos materiais. Dessa vez é uma pegada mais sociológica. Então lá no texto motivador, ela correlaciona a questão da pandemia e a revolução nos espaços do estudo e do trabalho, já definindo dois tópicos, até facilitando a vida dos candidatos, e fazendo essa correlação pandemia e estudo-trabalho dentro da modalidade à distância. E aí ela coloca uma dicotomia. Para algumas pessoas, o online, esse aprendizado à distância ficou dispensável no que tange às tarefas presenciais. Ou seja, eu gostei tanto que eu não quero mais as tarefas presenciais. Posso ficar aqui trabalhando por meio do teletrabalho, estudando à distância que eu gostei pra caramba. E tem aquele conjunto de pessoas que falaram, nossa, isso aqui é uma grande merda. É uma perda de tempo e nada fica com qualidade. Então, olha, dois olhares totalmente distintos. Bem, e aí a banca pede, olha, se posiciona aí sobre essas atividades à distância acima e considere possibilidades futuras. Então, ela deixou bem aberta ali a proposta. Pois bem, na tese, o que eu colocaria? Embora as ferramentas digitais possam proporcionar diversas potencialidades no mundo do trabalho e na educação, no contexto pandêmico, que é o contexto no qual a banca colocou, elas foram implementadas sem um melhor planejamento, o que trouxe esgotamento mental e acentuou as desigualdades educacionais. Então, veja, eu fui ali mais ou menos pela linha que a banca colocou. Eu falei, olha, as ferramentas digitais têm possibilidades futuras, mas dentro do contexto pandêmico foi caótica a forma que as instituições foram implementando. essas ferramentas. E aí, agora eu vou ter que defender isso nos meus parágrafos argumentativos. Então, lá no argumento 1, cujo tópico foi o mundo do trabalho, eu colocaria alguma coisa ali mostrando a dificuldade de adaptação nesse teletrabalho, das pessoas dividirem o tempo doméstico do tempo laboral. Trabalharia o conceito de sociedade do cansaço de Byung-Chul Han para fazer aqui uma ponte para o esgotamento mental. Colocaria também que esse trabalhador, ele teve que arcar com os gases de infraestrutura. Ele pagou a internet dele, onde provavelmente teve que trocar o seu aparelho, o seu notebook, o seu computador. Teve que comprar uma câmera para fazer as suas aulas online ou para assistir algum curso ou fazer alguma qualificação. Então, teve que investir grana em infraestrutura. No argumento 2, que aí já é o tópico mais voltado à educação, eu colocaria uma reflexão marcando as desigualdades educacionais, daria o exemplo concreto da dificuldade das escolas públicas se adaptarem a essa modalidade enquanto as escolas privadas conseguiram fazer isso com mais tranquilidade. Mostraria o acesso precário à internet, que é muito caro, uma mensalidade, uma internet boa. E acesso aos aparelhos com tablet, celular, com computador, que na maioria dos domicílios de famílias mais pobres, mais populares, não tem. E com isso também, dentro da modalidade de distância, a dificuldade de implementar uma cultura diferente. Evidentemente, para você que é concurseiro, com certeza você passou por isso de maneira tranquila, porque no mundo dos concursos, desde os anos 2000, já vinha uma tendência de que os alunos estudem à distância, o que ficou muito evidente a partir de 2011, 2012. Agora, para os alunos de escola regular, que não têm um planejamento de uma disciplina de controle de tempo, planejar esses estudos e concentrar, ficar sentadinho com a bunda ali dentro de casa, a gente sabe o quanto foi dramático e difícil. E lá na conclusão, daria lá o tomezinho, usando ali o que a banca pediu no finalzinho do texto motivador. Colocaria que as ferramentas à distância podem contribuir, mas desde que haja planejamento, organização, a exemplo de uma regulamentação do trabalho home office, e de condições também de acesso à internet para a maioria da população. O que, de fato, geraria uma grande revolução, porque a gente estaria democratizando o acesso à internet, ao mundo virtual. Então, seriam esses caminhos aqui que eu teria percorrido. Ressalto, você não precisa desenvolver esses tópicos que o Prof. Rafa colocou. Mas me fala aí o que você escreveu, ou se você não fez o concurso da CGU, o que você colocaria neste tema? Lembrando, pessoal, se alguém precisar aí do serviço de recursos para a CGU, é só entrar em contato aí no nosso e-mail, margodarredação.com, ou no nosso WhatsApp, ddd32-988-137835. E para quem está estudando para outros sertães, vocês já viram aí que a FGV é nossa, a gente acerta tudo. Então, e faz o melhor material possível, impossível, para você tirar a nota máxima. Então, pode procurar lá no nosso site, certamente a gente vai ter um curso que te atende. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente está juntão aí para conseguir estudar redação, atualidades e ciências humanas. Um grande abraço.